As obras no Parque de Exposições seguem e exigirão grande esforço das empresas responsáveis pela execução. O prefeito Robson Cantu já disse em entrevistas que deseja realizar a Expopato neste ano. O evento, que é uma das maiores exposições multissetoriais do Paraná, é realizado através de uma parceria público-privada envolvendo o Sindicomércio, Associação Empresarial e Sociedade Rural. O presidente do Sindicomércio de Pato Branco, empresário Ulisses Piva, disse que para o evento acontecer é preciso assegurar ainda uma série de questões. Nossa preocupação é que nós temos uma feira boa, uma feira de qualidade. O que nós pensamos? Nós temos que ver os moldes que serão feitos, desde shows, ingressos serão cobrados ou não. A área de alimentação também, nós temos que ter um tempo hábil para fazer o chamamento das empresas que vão participar. E, da mesma forma, nós temos também já, como normal, no comércio de Pato Branco, os primeiros 30 dias, quando é aberto os espaços para a venda e comercialização de espaços, são para o município de Pato Branco. Então, eu acho que é uma prerrogativa que nós não podemos deixar de fazer, porque nós temos que prestigiar o nosso comércio local e regional. Esta obra, com mais de 8 mil metros quadrados, deveria ter sido entregue em setembro do ano passado. Mas os atrasos, por causa da pandemia, impossibilitaram que isto acontecesse. Agora, o município corre contra o tempo para tentar realizar ainda neste ano uma nova edição da Expopato no pavilhão novo. A Associação Empresarial de Pato Branco também é parceira para realizar o evento este ano. Mas o presidente da entidade, empresário Luan Marcante, também manifestou preocupações, afirmando que é preciso uma série de aspectos ainda estarem sendo resolvidos em regime de urgência para o evento acontecer. A Associação Empresarial é parceira, sim, do município e das outras entidades também. Então, nós nos organizamos para fazer uma CCO e realmente organizar uma Expopato digna da estrutura que Pato Branco merece em toda a região. Expopato é um evento regional, tem a sua grandeza, mas ela tem que ser tratada, sim, nos mínimos detalhes. Precisamos da estrutura, do parque de exposição concluída e o tempo para se trabalhar, obviamente. Então, são uma série de requisitos que precisamos cumprir para entregar uma feira de qualidade. A Prefeitura e as entidades ainda não bateram o martelo de fato e, apesar do desejo de realização da feira, as obras no parque de exposições e questões organizacionais podem apresentar alguns entraves. A decisão definitiva deverá ser anunciada nas próximas semanas pelo prefeito Robson Cantu, em conjunto com as entidades parceiras. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?